Brasil é Copa do Mundo, a seleção joga hoje Chama todo mundo, festa com a galera hoje Grava e imposta, vai Brasil faz o teu nome Defurança hoje, defurança hoje Defurança véi, defurança hoje, hoje Defurança hoje, defurança hoje Faz um passinho com a mãozinha, faz um passinho que estourou, estourou O Brasil é muito brabo, o Neymar é só golaço O Popo é muito brabo, só golaço O Vinicius é muito brabo, baila Vinicius Então grava e imposta, vai Brasil faz o teu nome Defurança hoje, defurança já véi Defurança hoje, defurança hoje, hoje Defurança hoje, defurança hoje Na frente de todos os paletones do Brasil Vai amor vai, defurança hoje Defurança hoje, defurança hoje Defurança hoje, defurança hoje Hoje, faz um passinho vai Defurança hoje, no Tik Tok Defurança hoje, hoje, defurança Deixa no sapatinho, suíte, ventinho ó Separa as novinha Separa a bebê, vai começar o campeonato Separa a bebê, vai começar o campeonato Oito grupos né, a Copa do Bruno são oito grupos De quatro, de quatro 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 Vai ser furança, amor Furancinha, vai, vai Tem furança hoje Tem furança hoje O sucesso da Bahia, do Brasil pro mundo Brasil Tem furança hoje Tem furança Vem pra suíte Vem, vem